Quer saber como viver de YouTube? Através do YouTube, milhares de pessoas estão mudando de vida-se completamente, tendo resultados magníficos como esse. Apenas seguindo o que esse carinha aí fala nos vídeos. Link na descrição. Eu falo, cara, a mulher pediu um tempo e quer terminar, aceita o término, para com essa de insistir. Não, se pedir um tempo, termine, né? É, se pedir um tempo, termine, e se ela quiser terminar, você fala ok. Só fala isso, ok, tá bom. E vira as costas e vai embora, só fala isso. Eu tenho certeza que nesse momento que você é frio, por mais que você esteja com o mundo acabado, despedaçado, o seu mundo acabou, né? Sua vida não faz mais nem sentido, né? Que é uma besteira também isso daí. Mas, mantenha a pose de que, tipo assim, caguei, tipo, como se, mano, não precisasse, a sua vida vai seguir normal, só que sem ela. Eu tenho certeza que na hora que ela terminou, na hora que ela pediu o tempo, ela vai ficar na dúvida. Pô, será que eu tomei a decisão certa? E ela vai se arrepender. Principalmente se quando você faz um ok e realmente segue a sua vida, se tornando um homem melhor. Usar isso como instala e perceber que, provavelmente ela foi buscar algo melhor porque você tava se acomodando, tá? Porque você já não tava sendo o mesmo homem que antes. E aí você, pô, lembra que eu te falei isso? Você aceita o término e começa a se desenvolver. Você vai atrás de ficar mais interessante, atrás de ficar mais atraente, atrás de ficar mais bem sucedido. Aí você começa a experienciar coisas novas. Porque, pô, você tá num momento ruim, você quer... Você precisa ver que a vida faz sentido. Então, pô, faz uma viagem com seus amigos, vai pular de paraquedas, tá ligado? Mete um intercâmbio se for possível. Vai viver uma coisa nova, vai se experienciar, vai conhecer o mundo. Vai fazer com que... Mano, ela olha pra você quando ela bater saudade nela, que você deu as costas e foi embora. Ela vai olhar pra você quando ela for te procurar, vai... Ela vai caçar um jeito. Ela vai dar um jeito de ver, acompanhar a sua vida, de como você tá. E ela vai ver que você tá seguindo, tá melhor do que você tava antes. Ela vai voltar atrás de você. Só que, provavelmente, vai ser tarde demais. Porque você vai ver que você consegue fazer melhor do que ela. Foda. Nossa. Meu bebezinho, dá um salve da comunidade aí, que eu vou caçar aqui a última pra gente... Dá um salve da comunidade, que a gente aumentaram os espectadores simultâneos desde aquela hora que caiu a live, então o povo não deve nem estar sabendo, né?